De volta para o último bloco do seu Amazônia agora desta terça-feira e eu quero aproveitar e mandar um grande beijo para o Náfer de Manaus que mais uma vez participou aqui do nosso programa enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp. Obrigada, Náfer, pela participação. E olha, vamos falar agora de cinema. Em Porto Velho, o FestiCine Amazônia chegou ao fim de mais uma edição e dessa vez os grandes vencedores foram o público, gente, que pôde acompanhar a produção cinematográfica brasileira e pela primeira vez nessa edição longas metragens também competiram. Vamos conferir como foi essa grande festa. O teatro do Sesc ficou pequeno para tanta gente que queria ver de perto Luiz Melodia, o cantor e compositor carioca, se apresentou na capital de Rondônia no encerramento da 13ª edição do FestiCine Amazônia. Antes da apresentação, um momento muito esperado pelo público, a entrega dos troféus Mapinguari aos filmes vencedores da amostra competitiva. Foram quatro dias de apresentações, 35 filmes de sete países, selecionados por um júri, formado por produtores de cinema e outros profissionais. Pela primeira vez em 13 anos, o FestiCine Amazônia abriu espaço para filmes de longa metragem e o grande vencedor dessa categoria foi Mães do Pina, que conta a história de cinco mães de santo de uma comunidade religiosa de Recife, Pernambuco. O filme O Forasteiro, do Piauí, também foi bastante premiado. Levou melhor ficção, melhor fotografia e melhor curta. Desforte com o passar do tempo, que nem as pedras da região, com camada em cima de camada indo para o céu. O curta-prova de recuperação, produzido durante uma oficina de filmes do Sesc, também levou a melhor. Bem, a gente estava ouvindo uma música do Vivaldi. Comecei a imaginar algumas imagens e pensei num roteiro que daria para colocar junto com a música. São muitos filmes bons, não tirando o nosso mérito da participação do núcleo do cinema, mas assim, não esperávamos, mas muito gratificante mesmo. Tem muita gente de várias outras áreas, mas todos têm uma coisa comum, que é o amor pelo cinema. Então nós viemos para o Sesc, fizemos um núcleo de cinema, um núcleo de estudo. Então é o resultado de um trabalho coletivo, que representa muito o que é o cinema. O júri popular escolheu o documentário Reexisto, baseado na cheia do Rio Madeira de 2014. Muitos outros filmes foram premiados e consolidam ainda mais o festival, que está a cada ano mais maduro. Nós abrimos finalmente a competição para a longa-metragem. É a primeira vez que isso acontece e demonstra, na verdade, também o respeito que os realizadores brasileiros têm com esse festival. É o único de cinema ambiental da Amazônia, um festival que está dialogando com a Bolívia, com o Peru, com a Venezuela, com outros países também, discutindo a Amazônia, discutindo essa problemática. E eu diria que o fato de realizar um projeto desse, em 13 anos, de forma ininterrupta, na Amazônia, com as leis de incentivo estaduais e municipais que não existem, eu diria que é um milagre fazer esse festival. Este ano, o festival homenageou a atriz Marcella Cartacho e o jornalista Euru Tourinho, e fez muita gente refletir sobre a preservação ambiental. E é com essa iniciativa tão bacana, gente, que valoriza as produções cinematográficas brasileiras, que a gente encerra o Amazônia agora de hoje. Desejo a você uma ótima tarde, e a gente se vê amanhã no mesmo horário, com muito mais informação, cultura e entretenimento aqui da nossa região. Tchau, tchau! Amazônia é pop, porque seu sunano viaja rimando. Amazônia é pop, porque a lua ando, a lua e de lá.